Os bombeiros fizeram buscas em pelo menos três pontos na zona rural de Varginha. Com a ajuda da Cadela Kendi, os militares atuaram em matas na região da Pedreira Santo Antônio. A polícia civil também esteve no local. Aldair Francisco, de 48 anos, está desaparecido desde o dia 31 de maio. As buscas de hoje só foram retomadas por conta deste cobertor que foi encontrado aqui em um mato próximo à casa onde Aldair mora. Segundo as informações da família, acho que o cobertor seria dele, ou pelo menos é muito parecido com o cobertor que ele tinha. Os bombeiros fizeram as buscas por toda a região, mas infelizmente ele não foi encontrado. Olha, as buscas hoje, a gente concentrou alguns pontos que a família pontuou para a gente. Primeiro, a gente teve a informação que havia encontrado um cobertor que possivelmente seria dele. Então a gente passou nesse local, é próximo de um riacho, a gente margeou esse riacho e sem novidade alguma. Foi feita a busca lá no local, de lá já foram para outros lugares, vieram para cá, mas a gente não teve nenhuma pista assim, dele não. Agora esse cobertor, ele é do seu irmão? Sim, o cobertor é. A gente só não tem certeza se esse cobertor foi deixado no dia que desapareceu ou talvez antes. Isso, com certeza, a gente não tem. Foram horas de buscas. O tio de Aldair, que foi o último a vê-lo antes do desaparecimento, esteve no local. No dia que ele sumiu, ele foi na minha casa, que foi do domingo para o segundo, meia-noite e meia. Ele estava meio confuso. Aí eu falei para ele ir para a casa dele e dormir. Aí eu não sei se ele foi ou não foi. Aí eu fui na casa dele, não achei a casa aberta, a luz acesa. À noite eu voltei e levei até a comida para ele. Não estava. Aí não tem mais informação nenhuma dele. Aldair tem dois filhos e sete irmãos. Segundo a família, ele sofre com quadros de epilepsia. Ele trabalha como ajudante de pedreiro e como pintor, mas estava desempregado. Não tivemos notícias nenhuma dele, a família toda preocupada, está procurando na casa de parentes, amigos. Não tem informação nenhuma dele ainda. Segundo os bombeiros, as buscas vão continuar, mas dependem de novos indícios do paradeiro do Aldair. Como a gente trabalha, nosso cão trabalha com um cão de varredura de área, a gente precisa dessa área específica. Porque a gente consegue fazer uma busca muito macro, sem um indício. A gente não tem um indício de último ponto visto dele. É o que dificulta. O que eu mais quero é que todos estão querendo, minha família toda, que ele apareça, que a gente consiga encontrar. Porque no independente de como a gente vai encontrá-lo, a gente precisa encontrá-lo. É isso. É o que a minha família quer. A gente poder saber onde está realmente. Isso vai nos confortar, nos tranquilizar muito.